E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário galera, eu tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje a gente vai comentar sobre o site CSGO Polygon, beleza galera? Que é um site que normalmente eu venho divulgando, que eu venho fazendo alguns vídeos sobre ele aqui no canal né E nisso galera, gerou um pouco da repercussão sobre o site ser um site scan ou coisa do tipo né Então eu tô aqui pra sanar todas as dúvidas de vocês, beleza galera? Basicamente mano, o CSGO Polygon guys, é um site muito, muito antigo E eu quero explicar pra vocês basicamente nesse vídeo, passar algumas informações pra vocês Que talvez vocês não saibam, tipo em questão de ganhar skins, como que ganha Bom galera, pra quem não sabe, por esses dias eu puxei uma faca dentro do site né Não foi bem dentro do site, porque eu peguei algumas skins e envolvi numa trade né Que eu até vou fazer um vídeo jogando com ela lá no CSGO E mano, mas mesmo assim, o site é super confiável E eu vou explicar pra vocês porque ele é confiável Se ele vale a pena investir nele, se vale a pena depositar Se é possível depositar, eu vou explicar tudo pra vocês nesse vídeo Mas antes de começar esse vídeo galera, eu queria pedir pra vocês deixarem muito like nesse vídeo Mandar pra um amigo se for possível, porque se esse vídeo tiver um bom feedback Pra quem não sabe, eu fiz uma live aqui no canal doando, literalmente skins mano Doando mesmo, tipo pegando as skins e soltando pra vocês Tipo, a galera me seguia no Instagram e ia lá e jogava as skins pra eles né Tipo, doava dano, tipo não tinha sorteio nem nada Então eu quero fazer isso de novo, então faz o seguinte guys Entra lá no meu Instagram, me segue, manda seu trade link Pra mim tá mandando pra vocês umas skinzinhas né Se pá, eu vou fazer essa livezinha e ainda a gente vai jogar, vai upar de patente Vai jogar com subs, então faça isso pra você tá participando, beleza galera Bom galera, uma maneira que eu também utilizei pra ganhar skins totalmente de graça É utilizando o CSGOPalling, beleza galera Se você utilizar o cupom lá, DNXCSGO, lá dentro do site Você já começa com algumas moedas E você pode tentar aumentar o seu profit utilizando a roleta E também podendo retirar várias skins totalmente de graça, beleza Lembrando também que você não precisa depositar nenhum real Pra tá retirando nenhuma skins, você vai só tá lucrando, beleza Utiliza lá e vamos pro vídeo É galera, basicamente como vocês podem ter visto aí no início do vídeo Eu estou querendo sim fazer a live stream Doando as skins, então não perca não galera Se você não tá inscrito no canal, só vai funcionar pra quem tiver inscrito E com o sininho ativado, beleza galera Porque vocês vão poder chegar na hora e tá ganhando as skinsinhas bem cabulosas Então pulando de assunto aqui Basicamente mano, na internet, querendo ou não Tem muitos sites, muitos sites mesmo Que são scans, que realmente são scans Vou dar o exemplo aqui do CSGOMoney Teve uma época galera, que em vez de ser CSGO.money Tava CSGO.traço, quer dizer, né Vírgula, money Então tipo, tem alguma mudança ali, né Em questão do site Então isso aí, era lógico que era um site scan Mas não era o CSGOMoney que tava fazendo isso Isso aí basicamente era um site De outra pessoa que não tem nada a ver Que inclusive tá até pagando Pra deixar o vídeo na frente, né É galera, o Google peca muito Muito em questão desses aspectos Sobre deixar os sites, que às vezes não é nem o original Na frente, mesmo sabendo que é, né Ele apenas quer ganhar o dinheiro E independente se é fraude ou não Ele deixa, tá ligado galera Só de você pagar, que nem se você quiser Não sei a qualquer coisa no Google É só você simplesmente pagar E tudo relacionado àquela pesquisa Vai ser direcionado ao seu site, né E justamente por esses motivos Muitas pessoas caíram no golpe do CSGOMoney, né Porque ia trocar e quando ia ver Basicamente tinha sido escamado Porque o site te manda a troca, né Normalmente, tipo, parecendo que é o bot mesmo Do CSGOMoney E quando você aceita depois Já era galera Simplesmente as suas skins Vai pra um bot que tipo Um bot não, né É um bot, né Mas só que é um bot do site fake E ele acaba que não manda a sua troca real Tipo, se você trocou por uma faca Aí você manda seus itens E acaba que os itens que você pediu pra receber Você acaba não recebendo Entendeu galera E tipo, querendo ou não Você vai falar assim Nossa, eu fiz isso O site vai correr O site vai recuar Pior que não galera O site vai ficar online do mesmo jeito E esse é o erro Esse é o pecado do Google, né mano Mas aí que entra o CSGO Polygon, galera Pra quem não conhece o CSGO Polygon Acho que o site é um site scan Porque muitas pessoas simplesmente não gostam do site Porque basicamente, guys Como é que funciona o CSGO Polygon Bom, mano Se você utiliza meu cupom, por exemplo Dentro do site Você vai ganhar 500 moedas E eu, se depender Eu acho que é mil, não sei Mais ou menos É tipo isso, galera Aí o que que acontece Você pode apostar lá na roleta Basicamente é bem simples Você aposta lá na roleta E você pode profitar muito Como, mano Teve um cara que usou meu código Que tirou até uma faca, velho Vou ser sincero, tá ligado Ele pegou 128 mil Fora alguns outros também, guys Que pegaram tipo 60 mil 70 mil pontos E com certeza conseguiu tirar várias skins Legais pro seu inventário Skins caras Skins raras, né Então, mano Não tem nem o que falar O site é muito verídico E eu vou mostrar pra vocês na prática Bom, galera Primeiramente, bom dia É o seguinte Eu estou aqui dentro do site Do CSGO Polygon Beleza, galera E basicamente funciona da seguinte forma O CSGO Polygon Ele tem o domínio .com Então só esse já começa A já ter uma confiança maior Porque o domínio .com, galera É um domínio que é pago É caro E é difícil você conseguir ele Entendeu? Então aqui Só nesse ponto Você já pode recomendá-lo o site Beleza? Bom, galera De segunda opção O site Toda vez que você fecha o Google Por exemplo Ele vai pedir Pra você Estar relogando Toda vez Na sua conta Beleza? Mais uma coisa Como vocês podem ver aqui, galera O site Começou em 2016 E está fechando aqui No ano de 2020 Entendeu? Então, pô, mano O site é bem antigo Dentro do mercado do CSGO E aí, galera Aqui começa também a história Porque basicamente Esse site Inspirou vários outros sites Eu vou mostrar pra vocês Aqui um aqui Que vocês não vão acreditar Eles me pedem Pra ser parceiro Hi, DNX CSGO Este é o John Do departamento de parceria Do CSGO Temple Estamos entrando em contato Para oferecer um patrocínio Com o site O patrocínio visa A produção de vídeos De jogos de azar No site Com pontos fornecidos Gratuitamente Em trocas Oferecendo ponto extra No site Você pode jogar Ou com eles Ou sacar itens Sua escolha Olha pra você ver Não é simples assim, mano Códigos promocionais Para dar para a comunidade Bônus de afiliado Maior e dinheiro Com o nosso site É relativamente novo E tem em média Menos de 100 jogadores online Nosso objetivo Principal É aumentar A base de jogadores Estou ansioso Para você Para ouvir De você Sobre a colaboração Mencionada anteriormente Bom, galera Esse CSGO Temple Ele já me mandou Umas três vezes No... Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Particip Basicamente Eu respondi eles Eu respondi ele Uma vez Para ver Acho que foi até aqui Olá, Godinite Rodo Como funciona Ele me respondeu Deixa eu ver Aqui, transuzir mensagem Olá, DNX CSGO Obrigado por responder Tão rapidamente Portanto Serei mais específico Dessa vez O site está localizado E aqui começa Htttp Htttps Dois pontos Barra, barra CSGO Temple E ponto CF Tá vendo Olha pra vocês Verem, galera Não é um ponto com Tá ligado Então não é um site Que você pode confiar Tanto No momento Temos um modo de jogo Que é a roleta Mas em breve Adicionaremos Os modos Que estamos trabalhando Correndo Crash Merck E essas coisas do tipo Para ser o primeiro vídeo Para ter uma ideia melhor Sobre as métricas Podemos oferecer Algumas moedas Para postar no site Cerca de 20, 30k E alguns códigos promocionais Para você distribuir Aos seus espectadores Para aumentar As suas comissões De código De referência Que você Obteie mais moedas É basicamente isso, galera E se eu entrar nesse site Eu acho que vou até entrar Para vocês verem No navegador anônimo Deixa eu ver aqui Se eu consigo Porque aqui eles não conseguem Mano, eu vou carregar ele Só para vocês verem Olha para vocês verem Como é que é esse site Mano, como é que é esse site Mano É praticamente Quase igual O CSGO Polygon Tá ligado? Mas tipo assim Esse aqui seria Um site fake Mano Um site fake Porque é complicado E eu quero Deposite Withdrawal Deixa eu ver o que tem Withdrawal aqui Aparentemente não tem nada Aparentemente não tem nada Homem O site Não sei Pode ser que o site Seja um site verdadeiro Tentando crescer Subir no mercado Ou não Ou simplesmente Ele quer pegar Eu vou tentar Assignar Steam Mano, eu quero ver Mano, eu vou ver Uma coisa aqui F12 Top Mano, até que Parece que O site é legítimo Até então Alguns requisitos Que eu utilizo Para logar em qualquer site Estão atendendo Mas mano Eu não confio Eu não confio Tipo assim Aparentemente parece ser um site Que Né mano Render código É que nem Free coins Vamos ver aqui Primeiro tem que logar Afiliados Mano, é literalmente O CSGO Polygon Só que O CSGO Polygon Digamos que fake É literalmente Mano, é literalmente E aqui Mas bom galera Vamos voltar aqui Para o CSGO Polygon Que é o interessante Da gente fazer Que é basicamente o seguinte Então galera O site ele Meio que renova Cada vez que você Fechar o navegador Eu vou logar aqui Para vocês verem E bom galera Quando você vai logar Sempre você aperta Um F12 Para inspecionar elemento E você vê aqui De onde que está vindo O Steam Caminete Né Porque tipo assim ó Top Steam Caminete Open Login E aqui você vê Que é só domínio Da Steam Tá ligado Você não vê Que é o domínio Do site Então é bem seguro Eu vou logar aqui Para vocês verem galera E aqui mano Aqui que está o segredo Aqui é basicamente O seguinte Para você ganhar skins Dentro do site É bem simples Mano Você tem um sistema Anti Quer ver ó Witchdraw Eu não sei se vai me mostrar Aqui o sistema Mas basicamente Tem um sistema aqui Que ele é um sistema Para não retirar skins Sem você ter apostado algo Tá ligado Porque não pode É meio que Uma burla É burlação Entendeu É tipo você está burlando O jogo Porque não é o certo A se fazer Tá ligado Não é o certo Eu vou mostrar para vocês Porque eu sou um cara Que aposta muito aqui Mas tem um tempo Que eu não estou apostando Então vamos ver Se a gente vai conseguir tirar Uma coisa legalzinha Do site aqui ó Vou mostrar para vocês Aqui ao vivo mano Não tem nem o que falar Só quero ver se a galera Tem que depositar uma coisa Mais baratinha Porque eu quero tirar Uma coisa baratinha Porque eu estou juntando Porque eu quero pegar a faca Mas aproveitando esse tempo Que a galera não deposita O que vocês fazem Vocês vão vir em render código Beleza mano É bem simples Você vai colocar DNX CSGO E ativar para o meu code Você vai ganhar algumas moedas Para você apostar aqui Na roleta No crash Tem várias coisas mano Olha o adesivo do terrorista Acho que eu vou pegar Esse do terrorista mesmo E boa Vou pegar Bom galera Como vocês podem ver Peguei aqui ó 200 pontinhos Tá ligado E só para vocês verem mano Só para vocês verem Que o site é totalmente verídico Tá ligado E aqui é só você esperar Né E tem que tomar cuidado galera Porque tipo assim Basicamente Tenta sempre aceitar pelo site Por que você tem que aceitar pelo site Porque guys Se você não aceita pelo site Basicamente pode ter um cara Que vai chegar em você Porque aconteceu isso comigo mano Aconteceu isso comigo Ele demorou Ele esperou isso aqui Tudo acabar Né É o tempo E depois ele viu meu perfil Foi no meu perfil Fez uma troca personalizada Por ele mesmo Né E foi Selecionou todos os meus itens E colocou a M4 Que eu estava pedindo Dentro do site Tá ligado É claro que eu recusei E ainda dei um report No perfil dele Aí galera Aqui vai carregar Como vocês podem ver Ó Viewer Trader Né Aí vai carregar proposta Como vocês podem ver Ele está me mandando um adesivinho Quase 2 reais o adesivinho E a gente já aceita E a gente pega o adesivo Para nós Beleza galera É muito simples mano É muito simples Bom galera Depois de ter feito isso tudo Como vocês podem ver Eu consegui pegar os adesivos Né Tudo de uma maneira mais fácil E simples Não tem muito O que falar para vocês Porque É uma coisa simples galera De se fazer Tá ligado É uma coisa simples Como você pode ver O site tem vários skins E se você souber apostar Mano Você vai conseguir tirar os itens Totalmente bem safe Beleza galera E mano Não tem nem o que falar para vocês O site Como vocês podem ver O título aí O título deve estar O site é scan Mas isso é só para vocês Pararem de pensar Que o site é scan Existe realmente site scan Entendeu Mas esse aqui não é guys Não é Esse aqui é um site Muito confiável E você pode tirar skins Lembrando galera Vocês tem que apostar Vocês tem que ganhar Porque senão Basicamente você não consegue Retirar os itens Entendeu Você tem que fazer O mínimo de aposta Para poder estar retirando Mas vocês tem que lembrar Que vocês não estão depositando nada Né mano Então basicamente É de graça quase Né velho O site está tão cheio Que está até pesando um pouco Os caras estão até errando Tem 426 pessoas Apostando pesado Aqui no site Para tentar tirar os itens E direto Pessoal Vai lá e fica tirando os itens Né E mais É E aí E aí A CIDADE NO BRASIL